Ae, esse aí é o Direi Silvério, tá? E aí Silvério, ela bate meu pau na cara gritando meu fogo Ela bate meu pau na cara gritando meu fogo Hoje essa piranha senta no firo de vagabundo O que vem? Hoje essa piranha senta no firo de vagabundo O que vem? Se eu tô duro ela chama de migo, se eu tô com dinheiro ela chama de vida Se eu tô duro ela chama de migo, se eu tô com dinheiro ela chama de vida Se eu tô duro ela chama de migo, se eu tô com dinheiro ela chama de vida Ei, ou calma moça, se eu joga folha e tu joga na pica Ei, ou calma moça, se eu joga folha e tu joga na pica Ae, esse aí é o Direi Silvério, tá? E aí Silvério, ela bate meu pau na cara gritando meu fogo Hoje essa piranha senta no firo de vagabundo Hoje essa piranha senta no firo de vagabundo O que vem? Se eu tô duro ela chama de migo, se eu tô com dinheiro ela chama de vida Se eu tô duro ela chama de migo, se eu tô com dinheiro ela chama de vida Ei, ou calma moça, se eu joga folha e tu joga na pica Ei, ou calma moça, se eu joga folha e tu joga na pica Se eu tô duro ela chama de migo, se eu tô com dinheiro ela chama de vida Ei, ou calma moça, se eu joga folha e tu joga na pica Ei, ou calma moça, se eu joga folha e tu joga na pica Ei, ou calma moça, se eu joga folha e tu joga folha e tu joga folha